Oi, oi! Tudo sendo novo, quem é esse? Eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre músicas, séries, filmes e outros assuntos, e esse é o Mensagem de Iris, o quadro onde eu trago as novidades em relação à produção das temporadas da série de Percy Jackson. E aí eu prometi pra vocês da última vez que eu não ia demorar pra trazer o próximo Mensagem de Iris quando a gente tivesse uma notícia nova. Então tivemos notícias essa semana, e eu vou falar essas notícias pra vocês aqui, a gente vai conversar bem rapidinho, vai ser um vídeo curto, porque são notícias mais pontuais, mas só pra gente caminhar na mesma página até o lançamento da segunda temporada de Percy Jackson e os Olimpíados. Então a primeira grande notícia que a gente teve no dia de ontem, terça-feira, 26 de novembro, hoje é quarta, é que um novo ator foi escalado pra interpretar Zeus na segunda temporada de Percy Jackson. Então na primeira temporada, Zeus, o Deus dos Céus, foi interpretado pelo Lance Reddick, que infelizmente faleceu antes mesmo da estreia da primeira temporada, né? Ele faleceu depois das gravações da primeira temporada. E aí começou-se um questionamento, né? Quem é que vai substituir esse ator no futuro? Então agora a gente tem um nome pra esse personagem daqui pra frente. Zeus vai ser interpretado na série de Percy Jackson pelo ator Courtney B. Vance. Vou colocar imagens dele aí pra vocês. E eu tô aqui com o IMDB dele aberto, ele já é ator há muitos anos, tem muitas coisas no currículo dele. Deixa eu ver aqui... Ele fez o filme da Múmia, ele fez American Crime Story, ele fez... Que mais? Revenge. Ele fez uma participação especial em Revenge, talvez seja daí que eu conheça ele, porque o rosto dele não me é estranho. Ele fez a série ER, que é a série de médicos, ele fez Law & Order, participou por anos de Law & Order. Então ele é um ator que tá em atividade há muito tempo. Eu não vou ficar me estendendo aqui na carreira dele, porque eu acho que não faz muita diferença pra nossa conversa, mas eu queria trazer uma reflexão em relação à decisão de trazer esse ator pra interpretar Zeus. Quando a gente teve o falecimento do Lance Reddick, eu lembro que eu até comentei que eu achava que a série poderia usar essa situação, né, pra trazer uma coisa que é importante nos livros de Percy Jackson e que a primeira temporada não trouxe pra gente. Que é o fato, a informação, né, que o Rick Riordan, escritor dos livros, criou ali na história, de que deuses têm a aparência que eles escolhem ter. Eles escolhem a sua aparência e, portanto, eles podem mudar de aparência de vez em quando. Então eu achei que essa seria uma brecha que eles poderiam usar pra justificar a mudança de ator com bastante facilidade. Zeus poderia dizer, ah, agora eu tô dessa forma aqui, porque deuses podem escolher a forma que eles querem usar pra aparecer aí, né, e show. Seguiríamos sem uma grande perda, né, sem uma grande confusão na hora de fazer a troca de ator. Mas com a escalação do Courtney B. Vance, eu comecei a ficar em dúvida se a série pretende trazer essa lei do universo dos livros de Percy Jackson pra história. Porque isso não foi mencionado ainda, né, na primeira temporada. E aí esse meu questionamento vem do fato de que o Courtney é muito parecido com o Lance. Ou seja, os dois têm mais ou menos o mesmo biotipo, né, eles são ambos negros, ambos altos, ambos careca. Então eu fiquei pensando que talvez a intenção da série de fazer essa escolha de um outro ator que tem características físicas muito parecidas com as do Lance Reddick seja de realmente meio que fingir que é o mesmo ator ali, sabe? De não trazer a mudança, de não usar a mudança de ator pra trazer essa lei do universo dos livros de Percy Jackson. Tem sentido o que eu falei? Fiquei com essa impressão quando eu vi a notícia de que ele tinha sido escalado pra interpretar, então, Zeus na segunda temporada por conta dessas semelhanças físicas. E aí eu não sei exatamente como eu me sinto em relação a isso. Acho que se eles não quiserem trazer essa lei do universo pra história, tudo bem. Mas eu também não consigo entender por que perder a oportunidade de deixar essa construção de universo de Percy Jackson ainda mais complexa também. Apesar disso, o Courtney B. Vance é um ator muito prestigiado, muito consagrado aí no seu trabalho. Então, com certeza, ele vai dar continuidade ao legado do Lance Reddick, a tudo que ele começou a construir na primeira temporada, interpretando um personagem que é muito importante pra essa história toda. Sobre a escalação, sobre assumir o papel de Zeus, o Courtney falou o seguinte, eu não posso nem explicar o quanto eu tô animado de me juntar ao elenco extraordinário de Percy Jackson e os Olimpianos. Existem alguns momentos na vida de um ator, na carreira de um ator, onde você pode dizer que tá prestes a entrar pra uma série que tem uma fã base, uma base de fãs tão devota, cheia de personagens que são amados ao redor do mundo, e que é baseada numa série de livros de muito sucesso. Eu sei que assumir o papel de Zeus vai ser uma experiência memorável e eu estarei dando um abraço no meu irmão, Lance Reddick, que nos deixou cedo demais. Então, já dá pra ver que ele sabe onde ele tá se enfiando, ele sabe a base de fãs que Percy Jackson tem e ele também tá muito determinado a honrar a interpretação do Lance na primeira temporada. Então, essa é a grande notícia pra essa semana. Mas, a gente também teve uma notícia em exclusiva pro site Night Edge Media, onde a gente teve dois novos nomes revelados da segunda temporada de Percy Jackson. Então, duas atrizes foram anunciadas como parte do elenco da segunda temporada. São elas, a Sage Linder, que é mais jovem, né? Acho que ela tem uns 20 e pouquinhos anos. E também a Heather Finney, que é uma senhora mais velha. Não é uma senhora não, é uma mulher mais velha. Ela deve ter aí o quê? Os seus 50 anos, mais ou menos? Tô chutando. Mas, as duas foram anunciadas como parte da segunda temporada de Percy Jackson. Apesar disso, a gente não teve os papéis revelados. A gente não sabe quais são os personagens que essas duas atrizes vão interpretar. Sobre a Sage Linder, foi revelado que ela vai ter um papel recorrente. Então, ela vai aparecer mais de uma vez ao longo da temporada. Já sobre a Heather Finney, foi dito que ela vai ter um papel menor, uma participação menor. E aí, diante disso, surgiram algumas especulações. Muita gente começou a se perguntar será que uma das duas vai ser a Circe, na segunda temporada de Percy Jackson? Mas a Becky Riordan, aparentemente, negou. Ela disse que nenhuma das duas vai ser a Circe. Então, se elas não vão ser a Circe... E aí? Elas vão ser quem, né? Especula-se que uma possibilidade seja a Sage ser a Silena, que é uma personagem que a gente quer muito ver aí na série. Tem um papel mais forte nas últimas temporadas, mas talvez ela já pudesse aparecer aqui. Algumas pessoas pensaram, ah, será que então a Heather não vai ser a May Castellon? Mãe do Loki? Não sei. Acho difícil, só pelo fato de que foi dito que ela vai ter um papel menor. Então, se fosse uma personagem que a gente sabe que vai ter uma relevância depois, que vai voltar em outros momentos, acho que talvez a gente não teria tido isso sendo colocado dessa maneira. Aí, algumas pessoas disseram, ah, talvez ela seja uma deusa menor que vai ter uma participação nessa temporada. Ou ainda, ela pode ser uma das sereias. As duas podem ser sereias, né? Que aparecem ali na cena em que a Annabeth é encantada, né? De certa forma, pelas sereias na ilha de Circe. Ah, e a Sage também pode ser a Ila, que é a assistente ali da Circe na ilha. Essas são as especulações em relação aos papéis dessas duas personagens. Mas, como eu disse pra vocês, a gente ainda não tem confirmação pra isso. A gente não tem os papéis que elas vão interpretar já divulgados. Se a gente tiver num próximo Mensagem de Íris, eu trago pra vocês. Mas, talvez, sejam personagens com participações tão menores, pelo menos a Heather, né? Que nenhum anúncio formal a gente vai ter. Talvez a gente só veja elas em cena quando a temporada for lançada. Mas é isso. Essas são as novidades no mundinho de Prince Jackson. Lembrando que, talvez, esse seja o nosso último Mensagem de Íris do ano, né? Então, é bom a gente lembrar que as gravações vão até janeiro. As gravações da segunda temporada que estão acontecendo nesse momento em Vancouver vão até janeiro. E aí, a gente deve ter a segunda temporada de Prince Jackson estreando no segundo semestre do ano que vem. Estou muito animada pra essa temporada e sei que vocês também. É isso. Obrigada por terem me assistido hoje. Se inscrevam no canal, deixem um joinha. E aproveitem pra me contar as especulações de vocês. Se vocês tiverem alguma outra aposta também de quem essas duas atrizes podem interpretar na temporada, deixem aqui embaixo. Tá bem? Um beijo grande. E a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau.